Fique tranquilo, porque o Corinthians venceu no último fim de semana o Mundial Sub-17 de clubes e vários bons nomes estão aparecendo no Corinthians, olha só. Efe Corinthians fazendo bonito dentro e fora de campo. Olha essa galera representando na arquibancada, do jeito legal e longe de casa, hein? O que eu tenho que vai pra se ver? Estamos em Madrid, na final do Mundial Sub-17 de clubes. O Corinthians chegou aqui com um passeio na SEMI em cima do Barcelona. Já o Atlético Internacional em jogo, nome do Corinthians em jogo. O técnico Márcio Zanardi fez questão de lembrar a molecada antes da final. Nós estamos vivendo uma realidade no futebol brasileiro, depois do 7x1, com o menos preso. Será que a base do Brasil é fraca? A gente tem que vir mostrar o que a gente tem de melhor, que é a habilidade, o improviso, a felicidade. Dentro de campo, eles fizeram exatamente o que o técnico pediu e mostraram que a nova geração promete dias melhores. Léo Jabá, Fabrício, Matheus Pereira. Nomes ainda não muito conhecidos pela torcida do Corinthians, mas que no futuro podem substituir ídolos e já se preparam levantando taças. Pois é, pra alegria dessa galera que veio apoiar, a molecada não deu nem chance pro Atlético Nacional. Olha quem vem por aí. Fabrício abriu o placar aos 6 minutos. Matheus Pereira desfilou, então. Já treinou com os profissionais do Corinthians e foi eleito o melhor do campeonato. Pode ser um futuro maestro. Ah, tudo tem seu tempo, né? Continuar trabalhando forte e, se Deus quiser, vou dar muita alegria pra essa torcida ainda. Léo Jabá é outro que não vê a hora de virar profissional. Eu tô preparado e venho trabalhar, mas todo mundo sabe a hora certa de estar lá. O autor do segundo gol promete até aliviar um pouco das saudades do torcedor. Com essa classe pra inculcar nas graças do torcedor em Madrid, viu? Ele não usa o número 9, mas o 11, em homenagem a outro jogador que fez história. No minuto, Antônio completou a goleada por 3 a 0. Pra galera soltar o grito e as lágrimas de vez. Tchau! 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 Obrigado.